A canoísta britânica que desapareceu no Rio Solimões foi assassinada, segundo a polícia. O menor, apreendido em Codajás, confessou ter participado. Ela foi morta a tiros. A britânica Emma Kelt, de 43 anos, foi roubada e depois assassinada, segundo a polícia. Dois adolescentes de 17 anos e outro acusado confessaram participação no crime. Mas quatro suspeitos são procurados. Ela foi emboscada em uma ilha, chamada uma ilha lá próxima à comunidade. E essa pessoa foi alvejada com dois tiros de escopeta. Em seguida, os mediantes pegaram a turista Emma e colocaram uma canoa e lançaram no Rio. Em depoimento, os suspeitos disseram à polícia que roubaram da britânica câmera, celular, tablet e dinheiro. E que tentaram vender o material em uma comunidade da região. Eles afirmaram também que jogaram o corpo dela no Rio Solimões. A canoa em que ela foi transportada até o meio do rio vai ser periciada amanhã. É possível que encontre, caso ela tenha sido atingida pelos disparos, que tenha material biológico, sangue ou saliva dela na canoa. Nós vamos fazer esse trabalho para tentar reforçar a suspeição que pesa contra esses infratores. Cinco maiores e dois maiores. Não descartando a possibilidade de ter a participação de mais alguém ainda. As buscas continuam na área. Praticamente zero a visibilidade. A estratégia que temos utilizado é normalmente o mergulho através do tato. A canoísta profissional saiu de Iquitos, no Peru, e desapareceu na última quarta-feira entre os municípios de Coari e Codajás, no interior do Amazonas. Antes disso, ela acionou o localizador de emergência, um aparelho que transmite frequências que podem ser captadas por satélites de busca e salvamento. Um dos relatos dos depoimentos que foram prestados é que o papel não foi jogado na água. Então, se ele foi jogado na água, foi acionado. O caiaque dela foi encontrado por ribeirinhos da região. A embaixada do governo britânico no Brasil informou que tem dado apoio aos familiares de EMA. Ela era canoísta profissional e usava as redes sociais para documentar a viagem. Um dia antes de desaparecer, ela disse em uma postagem que avistou de 30 a 50 homens armados com rifles e flechas em barcos. Em outra postagem, ela disse que estava na região de Coari e que seria roubada e assassinada. A área é Rota do Tráfico Internacional de Drogas e onde acontecem ataques de piratas. Um delegado desapareceu no mesmo local ano passado e nunca foi encontrado. E em Parintins, a polícia investiga a entrada de armas. Elas são compradas aqui na capital ou em cidades do Pará por grupos criminosos do município. A última apreensão aconteceu no dia de ontem. A polícia prendeu um revólver calibre .32 que estava em poder de Alessandro Nascimento Lima, 36 anos, que foi preso, prestou depoimento, pagou fiança e foi liberado. Temos informe de que realmente a cidade ainda tem muita arma para ser prendida. Nós temos informações sigilosas. O Serviço de Inteligência da Polícia Militar, que investiga algum tempo a entrada de armas aqui no município de Parintins, já sabe que essas armas estão vindo de Manaus, enviadas por facções criminosas que atuam na capital do estado. Segundo dados da Polícia Civil, somente neste primeiro semestre de 2017, cerca de cinco armas de fogo, incluindo uma pistola de uso exclusivo da Polícia Militar, foram apreendidas em Parintins. A polícia ouviu hoje a jovem que teve o rosto queimado com água quente pelo namorado, em Presidente Figueiredo. A justiça também decretou a prisão preventiva dele. No rosto, as marcas da queimadura. Juliane chegou na delegacia por volta de 10h50 da manhã. Ela chegou acompanhada da mãe para prestar depoimento à polícia e durou cerca de uma hora e meia. Mas há elementos para o pedido de prisão dele. Então vamos representar a prisão dele para que ele possa responder à justiça sobre esses fatos. Do lado de fora, populares revoltados gritavam pedindo justiça e que o caso não fique impune. O caso chocou a população. Eu só quero que seja feita justiça. Esse cara não é vítima. Ele é um psicopata frio e calculista. Ele tem que ficar preso. Nós mulheres sabemos que o número de violência só cresce. Infelizmente, apesar das campanhas, das conscientizações, nós sabemos que ainda tem muitas mulheres que sofrem caladas. Segundo o delegado, há uma contradição na versão de Jefferson e Juliane. Agora com o depoimento dos dois, além das testemunhas, o inquérito foi finalizado na delegacia e encaminhado ao Ministério Público. Em depoimento à polícia, Jefferson disse que estava fazendo café e foi atacado por Juliane. O advogado de defesa da vítima nega os fatos. A princípio, não se vislumbra que a Juliana estivesse fazendo café. Tendo a dinâmica dos fatos e o relato pela própria vítima, ela estava deitada, na verdade. Então, é mais um álibi defensivo dele que provavelmente não vai vingar. A prisão preventiva de Jefferson foi decretada no início da tarde desta terça-feira. Ele responderá por lesão corporal e violência doméstica. Se condenado, a pena varia de três meses a três anos de prisão sem direito à fiança. A contratação de diaristas por meio de empresas tem crescido em todo o país. Aqui em Manaus, o setor também tem ampliado. Quem contrata quer evitar vínculo trabalhista e problemas com funcionários. Limpar o chão, tirar o pó dos móveis e a sujeira das paredes dá trabalho, não é mesmo? Por isso, muita gente tem optado por diaristas, até mesmo para evitar o vínculo empregatício. E a contratação de empresas terceirizadas tem crescido. Os empresários e também proprietários de residências estão aderindo cada vez mais aos serviços de limpeza terceirizados, principalmente para reduzir custos e evitar desperdícios. Nesta empresa de produtos industriais, a gerente diz que a redução de custos e desperdício com materiais chegou a 70% depois que a franquia de limpeza foi contratada. A gente diminui nossos custos, a gente teve a nossa limpeza muito mais eficaz. Após eles fazerem toda a limpeza, a gente apenas vai lá e revisa se está tudo ok. Se caso tiver algum problema, a gente fala com a Límpidos. Então a gente não tem mais esse contato de estar com o funcionário todo o tempo ali. A Juliane contratou uma franquia nacional que abriu unidade em Manaus. Gera empregos com carteira assinada e tem um processo seletivo rígido na contratação de pessoas para fazer a limpeza exclusiva de empresas. Nós utilizamos processos inteligentes, pessoas bem treinadas, produtos muito ecologicamente corretos, com barreiras sanitizantes e todos os laudos comprobatórios disso, equipamentos que contribuem para a eficácia da operação. Há oito meses desempregado, Isael encontrou nos serviços gerais terceirizados uma nova chance no mercado. A gente está trabalhando assim, sabendo que no final do mês a gente vai ter aquele dinheiro para receber e dar o sustento dos nossos filhos. Esta outra empresa de limpeza também instalada aqui na capital atua em lojas, clínicas e residências. A periodicidade dos trabalhos é escolhida pelo cliente. Nas residências, por exemplo, se os serviços forem feitos de segunda a sábado, ou seja, 44 horas semanais, o valor mensal gira em torno de R$ 1.850,00. Três vezes na semana, a diária sai a R$ 83,00 cada. Dois dias na semana, diária de R$ 95,00. E quem quiser a diarista apenas uma vez na semana, o valor custa em média R$ 112,50 por dia, sem vínculos empregatícios. E cada modalidade dessas tem um valor diferenciado para o cliente. Então a gente adequa o perfil do colaborador que vai estar na sua residência, que vai estar na residência do cliente, junto com um preço bem razoável e a segurança que uma empresa pode fornecer. Para Jussara, contratar serviços de limpeza terceirizados na clínica onde ela trabalha foi a melhor opção na redução de custos. A gente diminuiu bastante a nossa despesa financeira, que os funcionários dele, que eles alocam na nossa empresa, a gente não tem vínculo nenhum com os funcionários. Então, a partir do momento que a gente vê a necessidade de haver uma troca, solicitamos dele, eles trocam sem problema algum. Mesmo em meio a um cenário de crise econômica no país, no primeiro semestre deste ano, o setor faturou 46 bilhões de reais a mais que no mesmo período de 2016. Bom para a Denise, que fazia faxina em casa de família sem carteira assinada. E agora tem um emprego formal. A gente consegue pagar nossas dívidas corretamente, a gente consegue manter as crianças, principalmente a escola das crianças, entendeu? Então, foi bom para mim, entendeu? E quem tem a Denise em casa ou na empresa, é a garantia de uma limpeza boa mesmo? Sim, com certeza. Jornal em Tempo volta amanhã, 18h15. Até lá.